Ei, oi, lembro seu Antônio Muritiba Era nosso companheiro E o seu cavalo ruzi Pegou boi velho mandingueiro E nunca perdeu o plano Morreu com 91 anos E ainda era vaqueiro Oi Ei, seu Antônio foi um vaqueiro De alta capacidade Vaqueiro vem no destino Desse é tão adorado Sempre deu valor à tenda Fora aqui nessa fazenda Sentindo cheio do gado Ei, ei, ei Esse é o Antônio Muritiba Conhecido no lugar Quando botava no boi Gostava de amarrar Só fez trabalho com brilho Morreu, mas deixou os filhos Pra assumir seu lugar Oi Ei, seu Antônio Foi um vaqueiro E de muita estimação Conhecido aqui nessa terra Aqui nessa região Partiu pra eternidade No sertão Deixou saudade A todos os seus irmãos Ei, ei Seu Antônio foi um vaqueiro Que não tinha covardia O nome de Muritiba Que a gente lhe conhecia Nunca teve falsidade Morreu e deixou saudade Para quem lhe conhecia Oi